Bom dia a você que está em casa, eu acredito que a meta é exatamente essa, tornar o Piauí Center, o antigo Piauí Center Moda e agora novo Piauí Center, um polo de vendas, um polo comercial, um polo de indústria aqui em Teresina. Sobre esse assunto nós vamos conversar com o Deusimar Rodrigues, que ele é diretor comercial do novo Piauí Center. Bom dia. Bom dia, Rayana. Bom dia, Chico Filho. Bom dia a todos os telespectadores da TV Antena 10. Após essa assinatura da PPP, uma nova administração lá no Piauí Center, o que já mudou? Bem, Rayana, a gente fez um estudo, que é um projeto que a gente fez para apresentar para a secretaria quando a gente foi participar do processo licitatório. Nesse estudo a gente tem todos os investimentos e a nossa proposta de modernização do empreendimento. A gente, dentro dessas propostas, a gente tem um plano emergencial. Nosso objetivo é realmente transformar aquele local lá num ambiente propício para negócio. E o nosso plano emergencial era realmente atacar toda a parte de infraestrutura, corrigir tudo que realmente estava com problema lá inicialmente, para realmente dar condições mínimas para os lojistas e para os empresários se estabelecerem. E também recepcionarem os seus revendedores de forma confortável e cômoda. E a gente começou esse trabalho, já estamos com oito meses lá, fizemos toda a parte de infraestrutura e agora vamos começar a embelezar, colocar um pingente na orelha da princesa. E a gente está fazendo agora toda a parte externa de estacionamento, paisagismo, e vamos começar agora a parte de fachada, mas toda a parte de infraestrutura, trocando piso, resolvendo o problema de banheiros, iluminação, cobertura, que tinha muito problema. Isso daí foi tudo feito. Atualmente, quantos lojistas estão lá no PIC? Nós estamos com 45 lojistas. Nós temos ainda uma quantidade muito grande de lojas para realmente a gente captar novos empreendedores. E a gente faz até um convite para os empresários, a gente quer transformar aquilo dali em um polo de atacado. E uma referência no Estado. Eu estava conversando anteriormente com você que a gente tinha situação de ônibus, o pessoal fazia excursão de revendedores indo para outros estados e partindo do estacionamento do Piauí Centro. Isso daí é uma audácia, é uma afronta para a gente. Então, a gente não quer que isso aconteça mais, porque a gente já está transformando o espaço para receber esses revendedores. Inclusive, colocando locais para eles se tomarem banho, vestuário, vestiário, para poderes trocarem, para terem conforto e comodidade e poder passar um dia lá fazendo compras. E a gente convida não só os revendedores do interior, do Estado, para conhecer o novo Piauí Centro, como também os empresários, os fabricantes da indústria texto do Piauí, porque nós estamos modernizando o equipamento e estamos preparando com muito carinho para recebê-los e realmente eles poderem expor seus produtos de forma que apresente melhor o produto e que realmente atraia novos investimentos. Quem quer investir na sua loja que vai para o Piauí Centro Modo, que está pensando em levar a sua loja para lá para o Piauí Centro Modo, o que pode esperar? Olha, a gente está trabalhando com muito afinco para poder realmente transformar e sim, você chegar no Piauí Centro e já encontrar um novo local propício para negócio. Fora isso, a gente vai começar um processo de comunicação, que já estamos começando agora nesse mês de maio, é um investimento altíssimo em mídia durante esse ano de 2022, onde a gente vai focar realmente em trazer os revendedores e criar fluxo para o nosso local de negócio. E começamos esse mês de maio, esse mês de maio agora a gente está distribuindo R$ 18 mil em prêmios, onde esses prêmios são comprados nas próprias lojas, são voucher de compra nas lojas para os revendedores e aí eles podem experimentar, inclusive, outras lojas. Se ele compra em uma loja X, ele pode receber esse brinde, esse prêmio, ele pode comprar em outra loja. Então, assim, a gente tem essa campanha que vai ser durante todo o mês de maio já organizada para fazer os outros meses do ano e realmente atrair esse público revendedor para a gente. O senhor falou que já foram feitas as melhorias, ainda não foi feita a questão do embelezamento do lugar, mas as melhorias, as pessoas que têm costume de frequentar já estão vendo. Já houve um aumento do fluxo de pessoas? Houve. A gente já sente realmente não só do fluxo de revendedores, como também de empresários da indústria texto nos procurando para se instalar lá. Nós já temos uma lista de 10 pessoas aí, de 10 empresários, que realmente já querem colocar seu negócio lá e já querem começar a revender no Piauí Centro. Isso daí para a gente é gratificante, a gente já vê a movimentação, os lojistas estão satisfeitos, estão comemorando esse novo momento. A gente precisava realmente, é como se esse primeiro evento que a gente está fazendo, que vai ser durante o mês de maio, é como se fosse uma inauguração do novo Piauí Centro, uma reinauguração. E aí a gente está muito feliz porque a procura está sendo muito grande. Qual é a vantagem do lojista levar a sua loja para o Piauí Centro, que está pensando em levar, por exemplo, para um shopping privado? Qual seria essa vantagem? Olha, nós temos, a relação custo-benefício é bem grande. Primeiro o seguinte, nosso negócio lá é atacado. Então, se a indústria, se tem um fabricante e ele tem um negócio dele, ele trabalha para os revendedores, ele tem que ir para o Piauí Centro, porque lá vai ser o polo onde os revendedores vão comprar. Em outros shoppings, eles focam no varejo. Então, o revendedor vai procurar um local onde ele possa andar várias lojas e completar o seu mix de compra. Então, essa é a vantagem. A gente está preparando um mix completo dentro do Piauí Centro para que o revendedor faça um passeio de compras e compre não só uma roupa para revender na sua cidade, como comprar uma bijuteria, como comprar um cosmético, como comprar um calçado. Então, lá ele vai poder encontrar tudo para poder surtir a sua lojinha no interior e para poder fazer venda, venda porta a porta. Então, esse é o nosso... Então, o foco principal é atrair os vendedores e vendedores de todo o Estado para que venham fazer no Piauí Center, ao invés de ir, por exemplo, para o Ceará, para o Pernambuco. Correto. Não só do Estado. O interior do Maranhão é muito forte, o interior do Pará. E a gente quer atrair esses vendedores. E assim, a gente está... Não só essa questão do polo atacadista. A gente tem um outro... A gente quer transformar aquela área ali, que é uma região importantíssima. Ela fica no centro da Zona Sul. Então, a gente tem uma... É privilegiado a nossa localização. E a gente vai ter um polo gastronômico ali, uma área gourmet. Vamos ter uma área de serviços, com pet shop, com lavanderia, com agência lotérica. Então, assim, para poder atrair o público daquela região e trazer fluxo natural para ali. Fora isso, a gente quer fazer eventos, praticamente todo mês a gente quer fazer um tipo de evento lá. Festa junina, algum show. O Piauí Center já foi, no passado, um local onde tinham grandes shows. Então, assim, a gente quer voltar um pouco a esse tempo para poder tornar o Piauí Center não só um polo de negócio, mas um polo de entretenimento para aquela região. Já existe uma diferença de volumes de negócios feitos antes e já nessa nova etapa? A gente não consegue mensurar isso, porque a gente vem de um momento muito difícil. São os últimos dois anos, foram momentos muito difíceis de pandemia, onde fechou. Então, assim, quando a gente começa a comparar início do ano de 2022 com início do ano de 2021, a gente, em 2021, a gente teve o mês de março e abril que ficou fechado. Então, a gente não consegue fazer essa comparação, mas a gente já sente pelo fluxo e pelo comentário dos próprios lojistas que melhorou bastante. Certo. Eu gostaria de agradecer a sua presença aqui e queria também que você deixasse um convite para quem é lojista, que está pensando ou em levar seu negócio para abrir uma loja ou quem já vende, revende e que faz compra em outros estados a conhecer o novo Piauí Center. Pronto. Primeiro, eu queria convidar para nos seguir na nossa rede social, no Instagram, Novo Piauí Center. A gente precisa... Lá a gente já está comunicando para todo mundo o que está acontecendo, todo o passo das nossas obras, das nossas reformas, dos novos lojistas que estão entrando, das nossas ações de marketing. Então, é assim, a gente faz um convite para todo empresário da indústria teixo, passa lá no Piauí Center. A gente, toda sexta-feira agora, está tendo sorteios até o final do mês. Vá conhecer a nossa metodologia de campanha, vá conhecer o que a gente está apresentando lá, o que a gente está realmente entregando. E os revendedores do interior do estado, não só do Piauí, como do Maranhão, venham aqui no Piauí Center. Não vão para outro estado sem passar por aqui pelo Piauí Center, que eu acho que vocês vão ficar surpresos com o que está acontecendo aqui. Certo, obrigada. 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 Obrigada.